Estudantes do movimento contra a PEC do teto de gastos do governo federal ocuparam o pátio do prédio do Instituto de Ciências Humanas da PUC no Coração Eucarístico em BH na noite dessa quinta. É a primeira unidade de ensino privada no Estado que vira palco dessa mobilização de protesto para tentar barrar a aprovação da proposta de emenda constitucional 241, já aprovada pela Câmara Federal, e que virou PEC 55, agora em tramitação no Senado. Para educadores e manifestantes, ela é uma ameaça ao plano de educação aprovado há dois anos para ampliar a rede pública no país, onde milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. Estudantes da Universidade Católica entraram no movimento de ocupação depois dessa Assembleia. Já era noite quando se ouviram os gritos com a decisão tomada. Por enquanto, apenas o prédio da Faculdade de Filosofia está ocupado. Mas os estudantes que protestam contra a PEC 241 esperam ampliar a adesão ao movimento e paralisar todas as atividades. Esta aluna explica porquê e defende a manifestação. A PEC, que é uma medida que quer congelar durante 20 anos os investimentos na educação, significa a destruição da educação. Que vamos lembrar, a PEC não vem sozinha, ela vem com o MP 746, uma reforma do ensino médio que quer tirar disciplinas como sociologia, educação física, filosofia da nossa grade curricular. Do outro lado da polêmica estão os estudantes que são contra. Vitor diz que a Assembleia, realizada na noite desta quinta-feira, não foi representativa. Segundo ele, os manifestantes afirmam que havia 500 pessoas, mas o número era bem menor. Eram por volta de 80 a 100 pessoas, sendo que boa parte, sequer alunos da PUC Minas era. A gente é contra a ocupação, já partindo do princípio que essa é uma universidade privada. Então já não há motivo algum para que tenha uma ocupação aqui, visto que tem alunos que pagam a mensalidade e serão futuramente prejudicados. Eles já criaram até uma página no Facebook com o título Desocupa PUC Minas, onde afirmam que os estudantes de verdade não querem esse tipo de protesto. Uma nova Assembleia foi marcada para esta sexta-feira. A gente só vai parar quando esse governo for derrotado, quando a PEC cair, quando a MP cair. Eles decidiram que por volta de 80 a 100 pessoas definiriam o futuro de 57 mil estudantes que estudam a PUC Minas. Então isso é um pouco antidemocrático, né? No fim da tarde saiu a informação de que os manifestantes fizeram um acordo com a reitoria da PUC para liberar o prédio 6 e para a realização do Enem. E a ocupação foi transferida para o prédio 20.